Eu gosto muito de você, mas preciso falar Algumas coisas que precisam mudar Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro Você não tá entendendo assim, eu fico louco Eu tô disposto a fazer tudo o que precisar Eu não escolhi errado em me apaixonar Também tenho os meus efeitos, não critico o seu jeito Mas isso infelizmente precisa mudar Eu não menti falando que era especial Nem ao menos que a beleza era fora do normal Eu te faço uma proposta de mim Eu sei que gosta, o que acha de apenas hoje recomeçar Eu gosto muito de você, não quero te perder Mas só que você tem que entender Que o meu futuro é com você Então vamos mudar Tenta pelo menos se aproximar Eu quero ficar com você Não quero te perder Mas só que você tem que entender Que o meu futuro é com você Que o meu futuro é com você Eu não menti falando que era especial Nem ao menos que a beleza era fora do normal Eu te faço uma proposta de mim Eu sei que gosta, o que acha de apenas hoje recomeçar Eu gosto muito de você Não quero te perder Mas só que você tem que entender Que o meu futuro é com você Então vamos mudar Tenta pelo menos se aproximar Eu quero ficar com você Não quero não, não quero Não quero te perder Porque o meu futuro é com você O meu futuro é com você Eu gosto muito de você, mulher Te escolhi pra ser minha mina de fé Eu gosto sim, eu gosto muito de você Eu gosto sim, eu gosto muito de você Eu gosto muito de você, mulher E eu te escolhi Pra ser minha mina de fé Eu gosto sim, eu gosto muito de você Eu gosto muito de você, mulher Te escolhi pra ser minha mina de fé Eu gosto sim, eu gosto muito de você Eu gosto sim, eu gosto muito de você Eu gosto muito de você mulher E eu te escolhi pra ser minha mina de fé